Oi, gente! Hoje eu tô aqui porque eu vou fazer uma trollagem com a Clara, gente. Não uma trollagem, né? Eu vou irritar ela aqui no parquinho do condomínio, né? E eu tô falando um pouco baixo, gente, porque ela já deve estar chegando, né? E se ela chegar e eu estiver falando isso é um pouco, né? Mas tudo bem. É que eu falei pra ela que tava aqui no parquinho e eu ia esperar ela pra ficar aqui, né? Pra gente ficar aqui no parquinho e tal. E aí, pra gente passar uma tarde aqui no parquinho, né? Porque ainda tá meio de tardezinho. Acho que deve ser umas três horas agora. E aí, eu quero muito irritar ela o dia inteiro no parquinho. Na verdade, não o dia inteiro, né? Que a gente não vai passar o dia inteiro no parquinho. Mas enquanto a gente ficar aqui, eu vou irritar ela. Eu vim de bike e pedi pra ela vir de bike também, que eu acho que ia ser mais rápido e mais eficiente. Então, eu pedi pra ela, gente. Ela já deve estar chegando. E quando ela chegar, eu já vou filmar pra vocês, tá bom, gente? E aí, também, eu não vou deixar ela fazer nada que ela goste. Então, eu vou começar a ficar um pouco, né? Mas eu acho que vai ser super legal. Vocês vão acompanhar tudo. Eu achei que era ela, mas é um carro, gente. Então, fiquem até o final e deixem bastante like nesse vídeo, tá, gente? Porque vocês querem ver eu irritando ela, né, gente? Porque quem adora ver a Clara irritada? Eu já fiz bastante vídeos assim e vocês gostaram muito. Então, eu vim aqui trazer de novo, gente. Então, assim que ela chegar, eu vou filmar pra vocês. Olha quem tá aqui, gente. Filmei ela distraída. E, Clara, o que você veio fazer aqui? Ah, eu tava aqui assistindo o Tik Tok. Eu vim ver se tinha alguém, aí... Entendi! Vamos ver o celular dela, gente! É pra você brincar, Clara. Você veio aqui pra brincar. Não, Clara! Então, brinca. Calma aí, gente, que eu vou fazer um negócio aqui bem legal. Clara! Clara! Ah, você já sabe, gente. Não dá pra irritar esse mundo. Eu juro que eu vou fazer coisa mais. Não! Não! Tá bom, tudo. Eu brinco só. Então, vai brincar. Sem celular. Gente, vou filmar a Clara brincando. Calma aí. Não consegui filmar, mas ela já pegou o celular dela, gente. Olha ali. Eu guardei. Tem que apanhar, né, Clara? Gente, desculpa o barulho da obra, porque tá muita obra agora. Pode ir? Vai, Clara, vai. Não fica brava, Clara. Eu só tô querendo brincar um pouco. Para, Maria! Guarda! Para! Para! Nuda, para! Sério, para. Tá. Para, Maria! Para! 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 Gente, ela tá irritada. Para! Para, Maria Eduarda! Não! Para! Vou pegar seu celular. Para! Para, Maria Eduarda! Para! Não! Não! Para! Não! Para! Eu tô brincando! Brincando do quê? No quartinho, vem! Então tá, pode ir, pode ir. Para! Eu não tô pegando seu celular. Eu não tô aí agora. Tá. Gente, a Clara tá muito revoltada. Para, Duda! Para! Vamos girar, Clara. Para! Então vai, brinca aí direitinho. Ai! Para! Vai, Clara! Brinca de algo diferente. Você só fica fazendo isso. Para! Para, Duda! Para, Duda! Ai, Duda! Para! Gente, vai me dar! Ai, Duda! Clara vai cair! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Duda, para! Para! Eu caí junto! Para, Duda! Para! Não! Sim! Gente, o que que foi isso? Agora também! Vai, Clara! Brinca aí, brinca! Ai! Ai! Ai, meu cabelo! Marinho do arco! Ai! Eu vou fazer casquinha, gente! Para! Calma aí, vou virar a câmera. Para, Duda! Me deixa! Para! Tá bom, tá bom! Eu vou ficar sentada aqui mexendo no celular, tá? Vou parar de gravar. Estou! Vai, Clara! Não vou mais te irritar! Tá filmando? Tá! Ai, ai! Ai, ai! Para! 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 Não! Não! Você tem que escorregar aqui... Para! Não! Tome o tênis aqui, Clara! Tem esse aqui que eu vou escorregar aqui, Duda! Me filma! Tá, calma aí que eu... Vai! Sai, tira o olho! Para, Maria Eduarda! Não, Clara! Duda! O quê? Para! Para! Gente! Clara, você tá muito revoltada e eu não te fiz nada! Meu celular! Duda! Duda, para! Vou colocar aqui no chão, gente, o celular dele. Para! Não! Não põe meu celular, Duda, meu celular! Claro, você tem que parar de ser chata! Ai, ai! Porra! Estou fazendo casquinha! Para! Gente, a Clara ficou muito brava! Para! Tá, calma! Ai, meu cabelo! O quê? Ai, meu cabelo! Duda, vem no seu cabelo! Ai, meu cabelo! Você pisou no meu cabelo! Ah! Gente, essa menina tá muito revoltada! Clara! Oi! Para! Não! Duda, vai ali que agora eu vou escolher a cara aí! Tá! Vai! Para! Para, Duda! Duda, para! Não! Vamos olhar, gente! Não, Duda! Para, Duda! Sim, Clara! Duda, para! Para, Duda! Vamos se esconder, gente! Não tem como esconder! Ai, gente! Não, não tem como esconder! Não! Clara! Que conversa são essas? Eu não falei nada de nada! Ah, Clara! Eu ia brincar! Nem olhei no celular! Eu só fingi para ver sua reação! Ah, Duda, vamos! Você é muito estressada, gente! A Clara é muito estressada! Já sei! Vou pegar a bike! Boa! Clara! É o seu... A sua bike! É! Eu vou pegar a bike dela e sair usando! Para, Duda! Para! Não! Para, Duda! Duda! Gente, ela tem muito ciúmes da bike dela! Para, sai! Clara! Sai! Onde é minha bicicleta? Ai, desculpa! Para! Eu não gosto de cruze! Gente, a Clara se irrita muito fácil, hein? Duda, vamos! Não! Você quer ir para onde? Vem! Deixa eu brincar e acabar louco com isso! Acabar louco com isso o quê? Eu papo! Eu papo! Você para de mim! Para! Eu não estou fazendo vitita, Ana! Eu só estou brincando! Não, Clara! Então sai de perto! Não! Sai de perto! Ai, gente! Ela vai embora! Você vai embora, Clara? Não! Gente, eu vou atrás! Mentira, Clara! Eu não vou atrás! Eu vou ficar por aqui! Você para? Para! Jura! Eu não vou atrás de você! Mas pode ir embora! Pode ir embora! Pode ir embora, Clara! Calma! O quê? Esqueceu uma coisa muito importante! Ah, ela esqueceu o celular dentro do banheiro! Para, Duda! Para, Duda! Não! Não! Devolve! Gente, a Clara é muito estressada! Deixa eu fechar a porta do banheiro! Gente do céu! A Clara é muito estressada! Não dá! Pelo amor! Já! Estou perdendo! Já, Clara? Nós já estão cedo! Gente, então! Ela está voltando para casa! E esse vídeo de rotina, né, gente? Então, gente! Eu vou... Eu vou seguir ela! Eu vou atrás dela! Só que eu vou ter que parar de filmar! Vou tentar filmar para vocês um pouco! Mas agora, assim! Quando eu for começar a uma de bike, eu vou ter que parar! Então, rapidinho, gente! Gente, estou filmando com a mão esquerda! Nem sei se o celular está certo! Mas, ó! Clara! Clara! Eu não quero te irritar! Quero pedir desculpa para você! Onde você está indo? Faz cair, gente! Onde você está indo, Clara? Clara, por favor! Me desculpa! Eu quero fazer as pazes com você! Clara! Desculpa! Eu quero fazer as pazes! Desculpa por ter te irritado! Desculpa por ter te irritado! Ah! Posso fazer, gente? Não! Clara, eu quero fazer as pazes com você! Ai, gente! Calma aí que eu vou... Eu vou pedir pela paraia e filmar! Ah, nem deu! Eu achei que era para acertar em você! Eu quero fazer as pazes, Clara! Olha, Clara! Fica parada! A gente precisa conversar! É sério! Senta aqui que a gente vai conversar! Desculpa! Eu não queria! Eu queria fazer as pazes com você, Clara! É sério! Aceita minhas desculpas, por favor! Aceita minhas desculpas! Você está desculpada! Então tá! Vamos ser amigas, amigas! Vai! Dá a mão aqui! Ah, Clara! Gente, a Clara está muito nervosa! Quando acontece essas coisas, ela fica um tempão nervosa! Fala para o pessoal que você está muito feliz! Isso daqui foi só uma brincadeira! Que você não está brava! Estou feliz! Eu não estou brava! Gente! A Clara está super revoltada! Mas, Clara! A gente é irmã, você tem que ir! Né? Né, Clara? Uma hora eu te perdoo! Uma hora? Mas vai ser hoje? Gente! A Clara fica revoltada por um longo prazo! Eu não vou deixar você ir embora! Não vou deixar ela ir embora, gente! Não, Clara! Não vai! Não vai! Gente, a Clara não vai embora! Não, Clara! Gente, estou segurando aqui! Ela não vai conseguir! Não vai! Vou! Gente! Não, Clara! Ela vai pegar a minha mãe! Que esse! Ai, gente! A Clara é muito esperta! Clara, vem aqui! Eu tenho uma coisa para te falar! Era trollagem! Você foi irritada! Por que eu quis? Era um vídeo te irritando! Agora, vamos fazer as passas para terminar o vídeo? Você está feliz? Está de boa? Uhum! Gente! Mas, então, foi isso, né, gente? Irritar a Clara é o máximo! Beijo no coração de vocês! Fiquem com Deus e tchau! Tchau, gente! Amo vocês! E ela me ama também, tá, gente? Agora, vamos pegar a minha garrafinha, né, gente? Porque ficou aqui, né? Olha, gente! Bora lá embora agora, né? Porque eu vou ter uma conversa séria com ela em casa! Né, Clara? O quê? A gente vai conversar sério! Ai, Clara! Clara! Você empurrou a bike em cima de mim! Ai, eu não era pra você! Gente! Gente do céu! Gente, tchau! Eu vou brigar com ela! Tchau!